Meninas atenção chegou a hora de sentar Chegou a hora de sentar Joga essa bunda no ar Que que essa bunda no ar Empina essa bunda no ar Que o menininho que vai estar Vai estar Vai estar Vai estar Vai estar Joga essa bunda no ar Que que essa bunda no ar Que que essa bunda no ar Empina essa bunda no ar Que o menininho que vai estar Vai estar Vai estar Vai estar Eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar umas É só dar umas É só dar umas risadinhas Uh, 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 vou te tacar o peru 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 Uh, 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 uh Ó o Marquinho Peraí que vocês saltam esse pontinho, ó Uh, 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 vou te tacar o peru Uh, 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 uh Meninas, atenção, chegou a hora de sentar Chegou a hora de sentar O que é 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 Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo É só dão, mas, é só dão, mas, é só dão, mas risadinho É só dão, mas, risadinho Vou destacar o peru Vou destacar o peru Vou destacar o peru Vou destacar o peru Ó o Marquinho Quero ver que você solta esse pontinho, ó O governo aguenta, viado Ó o Marquinho